Música Cumprimenta a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa campanha de 150 salmos. Hoje, Salmos 82, com o tema de Deus repreende os juízes por sua injustiça. Vamos cramar a Deus neste momento. Ó poderoso Deus de Israel, ó Senhor que a nossa força, o Senhor que está ao lado daqueles que cramam o Teu santo nome. Ó poderoso Deus, que nesse dia, com essa meditação desse salmo, o Senhor, ó Deus, venha fortalecer a fé deste irmão e dessa irmã. Pai, que o milagre venha acontecer. Que aquilo que parece que é impossível venha se tornar possível, Pai. Pai, eu intercedo para cada um que está visitando este canal, para cada um que agora entrou nesse vídeo, para cada um que vai ouvir e compartilhar essa palavra. Ó poderoso Deus, eu apresento, Pai, esta palavra diante de Ti. Que o Senhor venha dar direção à sabedoria e ao entendimento para cada um de nós. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Salmos 82, com o tema de Deus repreende os juízes por sua injustiça. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis pessoas dos ímpios? fazeis justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Livai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra se vacilam. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens. Caireis como qualquer dos píncipes. Levanta-te, ó Deus. Julga a terra, pois tu possui todas as nações. Em sua corte celestial, no Salmos 81, de 1 a 2, vai dizer da corte celestial. O Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, examina a conduta dos juízes, aqueles que são revestidos de autoridade. O fato de serem ilustres no mundo não dá a eles o direito de procederem de forma injustamente. Como semelhante, no entanto, muitas dessas pessoas, consideradas grandes em poder e ousadia, têm se valido da sua prerrogativa para oprimir os mais fracos. O Todo-Poderoso, porém, que é o Glaudião de Justiça, não deixará ninguém isento do seu julgamento. O grito por justiça, os juízes injustos de Israel, favoreciam os poderosos em determinadas necessidades. Mas o Senhor, que é o Supremo Juiz, o nosso Deus é o Supremo Juiz, odeia esse tipo de julgamento parcial. Nele está toda justiça, por isso todo aquele que age de acordo com a sua vontade e faz com que o justo tome sobre si sua proteção. E ainda que o justo seja prejudicado por alguém, verá a justiça divina prevalecer e terá o seu direito estabelecido. Mas aqueles que vivem e exercem a justiça sofrerão com iniquidade, terão o seu direito violado em todas as suas áreas da sua vida. O temor de deuses, atribuídos aos governantes, aos juízes, indica que eles são revertidos de autoridade para aplicar justiça terrena às pessoas. De fato, pois como os seres humanos também são debaixo da justiça divina. E assim como os demais serão julgados pelo juiz de toda a terra, o Senhor Todo-Poderoso, o nosso justo juiz. Ele vai julgar cada um pelos seus atos, por cada um, pelo aquilo que fez, por aquilo que tem semeado. Vamos orar, apresentar a Deus o dia de hoje. Ó Poderoso Deus de Israel, eu apresento a vida de cada irmão, de cada um que está neste canal. E eu apresento a cada irmão que tenha entrado neste vídeo, seja qualquer vídeo deste canal. Que seja abençoado, ó Deus, pela Tua Palavra, pelo Teu Poder, pela Tua rica bondade. Pai, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia sempre esteja sob as nossas vidas. Pai, aquele irmão que está angustiado, preocupado. Nós lançamos sobre Ti todas as preocupações, todas as angústias, Deus. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, de um cuidado especial, de uma forma que só o Pai pode cuidar. Pai, para aquele que está necessitando de um milagre na saúde. Ó Pera, ó Deus, o impossível na vida deste homem. Pai, para que tudo possa acontecer, para que possamos, Pai, através de nós, o Seu nome ser exaltado, ser glorificado, Deus. Porque sabemos, Deus, que somos pessoas falhas, somos pessoas pecadoras. Mas o Senhor, com a Tua rica bondade e misericórdia, tem olhado para nosso cramor, tem colocado os Teus ouvidos para ouvir a oração de cada um aqui deste canal. Pai, que o Senhor venha trazer a paz, a alegria. Que o Senhor venha trazer, Pai querido, a esperança, os sonhos que estão perdidos. Pai, para aquele irmão que está passando necessidade financeira, ou mesmo desempregado, não tendo alimento, não tendo de comer, visite cada um, visite o celeiro deste homem e desta mulher. Visita, Pai, a vida espiritual deste homem, que está fraco na fé, que está desanimado, que está, Pai querido, decepcionado com as coisas deste mundo, Deus. Visite, ó Deus, este homem e esta mulher, para que a fé venha fortalecer. Não deixe que os nossos inimigos venham prevalecer sobre as nossas vidas. Pai, que todo dado infamado, que toda inveja, todo olho maligno, levantado contra nossas vidas, não venha prevalecer sobre nós, que nenhuma arma forjada venha se prevalecer, porque nós servimos o Deus do impossível. E é este Deus que eu cramo nesta noite, neste momento, Deus. Visite cada um na sua angústia, na sua intimidade, Pai. Pai, visite cada um e eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus por isso. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Amém. Amém.